E aí, gente? Como que vocês estão, hein? Eu espero que vocês estejam bem e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Beleze. Eu me chamo Ju Padilha, pra quem não me conhece, sou influenciadora digital e crio conteúdo nas redes sobre cabelo e beleza. E antes de falar o tema do vídeo de hoje, que tá super incrível, eu já vou pedir pra você dar muito like nesse vídeo se você gosta de conteúdos de cabelos e pra você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, tá bom? E o tema do vídeo de hoje, ele tá super incrível e super necessário. Eu vou fazer um bate-bola aqui com vocês, contando alguns mitos e verdades sobre cuidados com os cabelos no inverno. A gente sabe que o inverno é um período muito específico, né, quando diz respeito aos cuidados com o cabelo. É uma época do ano que exige cuidados especiais, né, especialmente se o seu cabelo for um cabelo naturalmente seco, descolorido, enfim. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns mitos e verdades que envolvem aí esse universo capilar. Então vamos combinar aqui como que vai funcionar? Vão ser cinco mitos e verdades. Então eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo algumas frases afirmativas sobre os cuidados com os cabelos no inverno. E aí na sequência eu falo se é mito ou se é verdade. Então tenham esse vídeo inclusive como um teste aí de conhecimentos. Eu quero muito saber se vocês também estão ligadas aí em como cuidar dos cabelos nessa época do ano. Então vamos lá a primeira afirmação. Os cabelos tendem a ficar mais ressecados no inverno. E aí, será que é lindo? Será que é verdade? É verdade, gente. Durante esse período de inverno a temperatura fica mais baixa e o ar fica mais seco. E aí consequentemente, né, como não tem muita umidade no ar, os fios tendem a ficar sim mais secos. Então fios que não são naturalmente mais secos, tem ideia ficar ainda mais secos. Então sim, é super importante que vocês façam uso aí de hidratações regulares. Deem aquela caprichada na hidratação. Porque é verdade, nesse período do ano os cabelos tendem a ficar mais secos. Inclusive, já vou dar um bisu aqui pra vocês. No site de Embeleze tem várias opções de produtos pra vocês cuidarem dos cabelos de vocês. Já acessa Embeleze.com e não esquece de usar meu cupom, tá? A Ju Padilha P, que te dá 10% de desconto. Então vamos aí pra mais um mito ou verdade. Durante o inverno não é necessário o uso de proteção solar nos cabelos. Será que é mito? Será que é verdade? Gente, é mito. Ainda que as temperaturas estejam mais baixas nessa época do ano, a incidência solar ainda existe. Então sim, a ação do sol continua tendo efeito sobre o nosso cabelo. Então se faz necessário sim. Em qualquer época do ano, produtos que tenham proteção solar pra você proteger o seu cabelo quando você estiver numa situação em que você vai pegar sol. Então vamos lá pro terceiro mito ou verdade. Durante o inverno é comum que os cabelos fiquem com mais frizz. Será que é mito? Será que é verdade? Baseado na sua experiência, o que você me diz? É verdade, gente. Esse clima de inverno propicia ainda mais o surgimento do frizz, que são aqueles fiozinhos que ficam arrepiados e acometem ainda mais quem tem cabelo cacheado e crespo, né? Porque são fios que naturalmente tendem a ter mais frizz. E como aqui eu adoro dar dicas de produto também, já vou dar uma indicação de um produto incrível de embeleze que super ajuda a proteger o cabelo do frizz, que é o Novex Salon Blindage. Esse produto aqui, ó. Que é incrível demais. Pra proteger os fios, ele vai blindar o cabelo dessas ações externas, né? Que é do vento, né? Do frizz, né? Do tempo úmido. Que geralmente fica mais úmido nessa época do ano. Então, ó. Novex Salon Blindage é incrível pra isso. É indicado pra todos os tipos de cabelo. Inclusive cabelos que passam por algum processo, né? De descoloração, de tintura. Então, sim. É super indicado. Ele vai formar uma película protetora no seu cabelo e vai blindar o fio desses agentes externos. Então já fica aí a dica. Saindo desse vídeo, já vai pro site embeleze.com para garantir o seu. E vamos pro quarto mito, ou verdade, sobre os cuidados com os cabelos no inverno. Que é, a raiz tende a ficar mais oleosa nessa época do ano. E aí, gente? Será que é milho? Será que é verdade? O que você percebe na sua casa? É verdade, gente. Nessa época do ano, é mais comum que você observe a raiz do seu cabelo um pouquinho mais oleosa do que o normal. E isso se dá principalmente pela tendência que a gente tem de lavar o cabelo com água mais quente, né? Um pouquinho mais morna nessa época do ano. E também pelo fato de que no inverno a gente acaba lavando o cabelo com um pouco menos de frequência. E aí, consequentemente, a oleosidade se acumula por mais tempo na raiz do cabelo. E vamos pro quinto mito, ou verdade, sobre cuidados com os cabelos no inverno. Que é, utilizar chapinha ou secador nos cabelos molhados pode danificar os fios. E aí, gente? Será que é milho? Será que é verdade? Essa tá fácil. Eu achei que essa tá fácil. É verdade, gente. Usar chapinha e secador, né? Enfim, nos fios molhados e sem proteção podem sim e vão danificar bastante o cabelo. O calor do secador, o calor da chapinha em um fio sem proteção, e ainda mais se ele estiver molhado, danifica bastante o fio. Então, o ideal é que antes de você fazer uso dessas fontes de calor, que você retire aquele excesso de água do cabelo. Não deixe ele molhado. E antes de fazer o uso da chapinha ou do secador, que você proteja esse cabelo, desse calor que a fio vai receber. E é aí que mais uma vez entra em cena o Novec Salão Blindagem, que ele é um excelente protetor térmico pra você passar no seu cabelo antes de secar com o secador, antes de fazer uso da chapinha. E agora que eu já falei dos 5 mitos e verdades sobre cuidados com os cabelos no inverno, eu quero que você me conte aqui nos comentários qual foi o seu nível de assertividade. Você acertou as 5? Você teve algum erro? Me conta aqui que eu quero muito saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que precisou daquela dica de como cuidar melhor dos cabelos no inverno. E lembrando mais uma vez que vocês encontram todos os produtos de Embeleze pra cuidar ainda mais dos seus fios lá em embeleze.com. E utilizando o meu cupom JUPADILAP, você ainda garante mais de 10% de desconto. Então assim, corre pro site. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!